Até agora nós trabalhamos basicamente com a Main Toolbar e o Command Panel Agora eu quero mostrar outras opções para vocês Não que nós vamos começar a trabalhar com elas agora Mas eu quero só mostrar que existem outras barras também no programa Clica no botão direito aqui ao lado Marque todas essas opções uma a uma Então vamos lá, vou exibir várias barras aqui Então perceba, nós exibimos a barra Axis com Constraints Exibimos Layers, Exibimos Reactor, Exibimos Extras Render, Shortcuts, Snaps Animation Layers, isso aqui também é bem interessante Vamos mexer com isso mais para frente Containers, temos aqui Brush Presets também Vou dar uma aula explicando como é que funcionam os brushes Não é que você vai pintar e deixar as coisas coloridas Mas você vai dar uma deformada na geometria através de brushes Até lembra um pouco o ZBrush para aqueles que já mexeram no ZBrush E aqui eu tenho uma barra chamada Marcos Que depois eu vou explicar o que é isso Bom, então nós temos algumas barras aqui Com alguns comandos A grande maioria deles nós não trabalhamos O que eu já expliquei nas minhas videoaulas Foi essa barra aqui de Layers Eu já expliquei como é que funciona Tem uma videoaula só dedicada a ela Que é bem interessante Que auxilia o fluxo de trabalho de vocês Então nós já vemos aí como que faz para exibir outras barras Que nós temos aí no 3D Studio Max Agora vamos ver como é que faz para customizar essas barras Vamos clicar então aqui na opção Customize Em seguida vamos clicar em Customize User Interface Demorar um pouquinho aqui para carregar Mas já está carregando Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês É a aba chamada Keybird Então Keybird é teclado, correto? E nós temos aqui a opção Main UI Então ele diz respeito a toda a configuração A nossa tela E aqui nós temos All Commands Que são todos os comandos que nós podemos utilizar Existem uma infinidade de coisas aqui E não tem como eu mostrar todas elas para vocês Perderia aí um zilhão de dias É muita coisa mesmo Só que eu vou mostrar a lógica de como isso funciona E vocês podem aplicar a sua necessidade Eu vou rolar aqui tudo para baixo Só para nós entendermos melhor Existem alguns comandos aqui que eu já expliquei Como por exemplo o Zoom Mode O Zoom Mode é quando você pressiona Alt Z Vou fechar essa barrinha para explicar melhor Estão vendo todas essas barras aqui Nós já vimos como que se faz para exibi-las É bom para conhecer Vamos fechar Eu vou criar aqui uma geometria simples Pode ser um box Só para me explicar aquela questão do Zoom Mode Então vamos lá Volto em Customize Customize User Interface Vai vir já na aba Keybird E aí eu vou rolar aqui até o Zoom Mode Então aqui está informando que nós temos um comando Zoom Mode E que o atalho para ele é Alt Z Então se eu pressionar Alt Z Perceba que ele pegou a lupa Estão vendo? Então é o atalho para esse comando Então os botões, o Keybird As teclas estão personalizadas Para que a gente possa fazer esse tipo de trabalho Volto em Customize User Interface Demorar um pouquinho é normal E eu posso mudar isso Ou criar teclas de atalho para outras opções que ainda não tenham isso Então por exemplo, aqui está dizendo que o Alt Z Corresponde a isso Se de repente eu quiser que seja, sei lá O Alt Shift Alt por exemplo, está vendo? Eu apertei Shift Alt e apareceu aqui Se esse conjunto de teclas já estiver atribuído a um outro comando Ele vai aparecer aqui Que é o alinhamento rápido, está vendo? Quick Align Ou seja, eu não posso utilizar isso Então eu vou apertar aqui uma outra tecla Por exemplo, Ctrl L Vamos ver se já existe Está dizendo que é o Default Lighting Toggle Ou seja, várias teclas já estão recondicionadas Vamos ver o Ctrl ponto Está dizendo que o Ctrl ponto não tem nada atribuído Então eu vou atribuir ao Zoom Mode Clique em Assign Então perceba que aqui está o Alt Ctrl Z E também agora está o Ctrl ponto Então vamos ver se funciona Fecha Eu vou apertar W, que é um outro atalho Vou deixar aqui para o lado E agora eu vou apertar Ctrl ponto Então perceba que pegou a lupa, está vendo? Então vocês podem atribuir mais de um atalho também Para a mesma função Se eu também pressionar aqui o Ctrl Z Aperto W aqui Ctrl Z Correto? Então podemos fazer esse tipo de trabalho Voltem em Customize e Customize User Interface Vamos voltar lá embaixo E vamos no Zoom Mode Nós também podemos remover Clique em Remove Ele removeu o atalho Está vendo? Agora não tem mais nenhum atalho atribuído a ele E eu volto com o atalho padrão Que era o Ctrl Z Não, não é o Ctrl Z não Era Enfim Vou colocar aqui Ctrl ponto Que é o atalho que eu tinha criado Ctrl Point Assign Ok E também poderíamos voltar ao que era antes Mas é importante vocês conhecerem aqui Esses recursos Aqui tem vários recursos Muitos assim Vou dizer que Existem vários aqui que eu não utilizo Alguns eu nem conheço E nós podemos escolher aqui Por exemplo Todos os comandos Só Ferramentas de animação Estão vendo? Temos aqui Por exemplo Só controles Controles de áudio Tmax Script Que é A linguagem de programação no 3D Max Também pode ser escrito linhas de comando Para fazer jogos e outras coisas Temos visualizações Está vendo? Por exemplo aqui Wide frame E smooth Isso aqui eu sempre falo para vocês A gente usa com frequência Então vamos ver Como funciona isso aqui Se nós apertarmos Shift F3 Vou apertar aqui F4 Primeiro Então veja Shift F3 Nós vemos só Wide frame Ou vemos o sólido É um atalho de teclado Que está configurado lá Vamos ver Customize Customize User Interface Eu falei Customize Customize Inglês e português Bom Volta aqui então Em View Vamos ver aqui Beleza Estamos em View Novamente E pode ver aqui Está vendo? Na verdade não é Shift F3 É só F3 Então pressionando F3 Vocês veem lá A opção Clica sobre ela Guarde bem F3 Não se esqueçam Do F3 Que daqui a pouco Nós vamos Colocar um outro atalho E depois voltar Com o F3 Então vamos lá Primeiro eu vou remover Perceba que agora Não existe mais nada Aqui Correto? E eu vou colocar Por exemplo Sei lá Ctrl mais Vamos ver Ele aceita Porque não tem nada Configurado para o Ctrl mais Então bota lá Assign E bota Fechar Então agora Pressione o Ctrl mais Perceba Que o Ctrl mais Se tornou Essa tecla de atalho E agora eu aperto F3 E nada acontece Ou seja Nós podemos Tirar o que vem Por padrão Como tecla de atalho E colocar A nossa Própria Tecla de atalho Volte em Customize Customize User Interface Demora um pouquinho É normal Vamos colocar aqui Na opção View Que é onde nós Estávamos Vamos lá View Views Volta em Uma última opção Aqui Clica em Remove Aperta F3 E clica em Assign E fechou Aperte F3 E perceba Que o atalho Voltou a ser atribuído Como a tecla padrão Apertando O F3 Agora pessoal Nós vamos falar De Toolbar Clique em Customize Novamente Customize User Interface Essa parte aqui É bem legal Aqui então Já deu para entender Nós temos aqui Group Temos main UE Nós podemos escolher Aqui por exemplo Editable Poly Editable Mesh Nerms Enfim Existe uma infinidade De coisas Como eu havia dito A princípio Não cabe Falar sobre todas elas Porque realmente São muitas coisas O importante é vocês Saberem que dá Para configurar As coisas Por exemplo Aqui em Material Editor Nós podemos clicar Temos aqui as opções Do Editor de Materiais Que vocês sabem Que Editor de Materiais É quando nós pressionamos O M Aqui Editor de Materiais E nós podemos Configurar os atalhos Do Editor de Materiais Tudo bem? E aí E aí E aí Obrigado.